A espera acabou, a ansiedade foi embora, hoje tem Goiás e Aparecidense e começa o Goianoso de 2023 e mais informações depois da vinheta. Fala torcedor esmeraldino, fala torcedor esmeraldina, seja muito bem-vindo ao Sintonia Esmeraldina, o seu canal, a sua conexão entre o Goiás e você torcedor. Então hoje, quinta-feira, dia 12 de janeiro, temos Goiás e Aparecidense, até que enfim, meu Deus do céu, já faz quase dois meses que não temos um jogo do Goiás, eu não aguento mais ficar sem o Goiás, aquela raiva garantida e que saudade da Serrinha. A gente se despediu da Serrinha no dia 13 de novembro de 2022, ainda no Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado. Então hoje retornamos à nossa casa, hoje temos um encontro marcado às oito e meia da noite para Goiás e Aparecidense, o primeiro jogo do Goiás no ano, o primeiro jogo do elenco principal do Goiás em 2023, primeira rodada do Campeonato Goiano, né? Então, para falar um pouco mais, eu trouxe aqui o material para falar do jogo de hoje, né? Então, temos aqui Goiás e Aparecidense pelo Goianão de 2023, no estádio Ailê Pinheiro, a nossa Serrinha, às oito e trinta da noite. O árbitro do jogo é o Jefferson Ferreira, o assistente número um é Leone Carvalho, o assistente número dois é Johnny... Ah, eu não dou conta de ler esse nome aqui não. Pula esse nome aí, é Johnny, né? Meu nome não é Johnny, tá aí no assistente dois. Os valores e os ingressos, né? Para quem é torcedor, lembrando que para você que foi só torcedor, né? E permaneceu o ano de 2022, terminou o ano de 2022, ad implante, você provavelmente já recebeu o seu e-mail, né? No seu e-mail, confere na sua caixa de spam, não esquece. Você tem o seu ingresso garantido, né? O Goiás deu essa cortesia para você que foi sócio e esteve ad implante no ano de 2022. Então, você tem a entrada gratuita, tira o seu ingresso e o recomendo de experiência facial. Ah, já ia me esquecendo. Você que estava ad implante, fez o cadastro da sua foto no site ano passado de ingressos, né? Para acessar via biometria facial, você já tem garantido a sua entrada no jogo de hoje, no jogo de Goiás e Aparecidência. Se você não entra nesse caso, os ingressos são para cadeira, né? Valor de inteira, R$ 50,00, a meia entrada de R$ 25,00, meia entrada para você também que está com a camisa, é estudante ou está com a camisa do Goiás, né? Essas são as condições para meia entrada, tobogã R$ 30,00, meia entrada R$ 15,00, espaço família no valor de inteira de R$ 40,00 e meia de R$ 20,00. No setor visitante destinado à torcida da Aparecidência, o valor do ingresso é de R$ 50,00 na inteira e meia entrada a R$ 25,00 para visitante não conta, né? A promoção aí do doutor da camisa do Goiás, né? Então, falando já próximos jogos, Goiás após o jogo contra a Aparecidência, temos aí o jogo clássico, né? Do domingo contra o Atlético, no Antônio Ancioli, às 10h30 da manhã, acorde se for possível. E na outra quinta-feira, temos o dia 19, Goiás e Anápolis, no estado da Serrinha, 7h30 da noite. Quem que vai chegar a 7h30 na Serrinha é guerreiro, viu? Vamos lá. Então, o Goiás, né? Que se reformulou, né? Para esse ano de 2023. A base permaneceu alguns jogadores no ano de 2022. Boa parte do elenco aí acabou não ficando, né? Alguns para sentirmos saudade, outros para aquele alívio. Então, o Goiás passou por uma renovação no seu elenco, né? Uma das ansiedades, uma das expectativas que a gente tem para esse ano é ter o primeiro contato com esse time. Hoje, ontem, no dia 11, tivemos a coletiva com o Guto Ferreira. O Guto Ferreira informou que ele ia montar o time de acordo com as condições clínicas de cada atleta e de acordo com as inscrições no BID, né? Então, carecia dessa necessidade, né? Então, o Goiás, né? Então, ele vai ser montado de acordo com quem foi inscrito, as condições clínicas de cada atleta. Então, eu vou passar aqui quem já está inscrito nos reforços aí. O Goiás que foi agressivo ao mercado, né? Trouxe três novos reforços já confirmados, né? Temos aí o Lozano, né? Que está aí para chegar em Goiânia, o lateral argentino. Temos o Matheus Peixoto, que tem algumas situações clínicas que pode chegar aí no final do mês. E alguns outros reforços que vão aparecendo aí durante o campeonato, né? Uma coisa importante, né? Que o técnico do Ruto Ferreira frisou hoje na coletiva. Hoje não, né? No dia 11, a coletiva falando que o time seria formado durante o campeonato, né? Ele ganhando corpo, né? O campeonato seria usado para isso, né? Para trabalhar o elenco e trabalhar a formação do time, né? Porque o tempo de pré-temporada, né? Ele é bem curto, né? A preparação não é a preparação ideal. Então, quem já está no BID, né? Quem já está disponível para jogar, né? Então, o meia, né? O Carlos Maia, o zagueiro Eduardo Churã, o atacante Fernandinho, o volante William Oliveira, o atacante Felipe Costa, né? O Luiz Antônio, mais conhecido como Felipe, também volante, já está inscrito no BID, já pode ir para jogo. O zagueiro Edu, o volante Zé Ricardo, já estão inscritos no BID. Então, oito dos reforços já estão disponíveis aí, já à disposição do técnico Luto Ferreira, tá? Então, quem foi inscrito até 24 horas antes do jogo, né? Acredito que esse é o regulamento também para o campeonato goiano, pode jogar, né? Então, quem foi inscrito até hoje, né? Até dia 11, já pode jogar, né? Quem foi inscrito durante o dia 12, não pode entrar em campo. Ainda não inscrito no BID, né? Eu ainda não encontrei, talvez possa ter uma fora minha, mas aqui, quem não está no BID ainda? Os laterais esquerdos, Sander Brumelo. O volante Johnny Lucas, que foi contratado ano passado, mas não jogou ainda pelo Goiás. O meia de Julian Palacios, né? O argentino, que provavelmente deve ser inscrito só depois. O Johnny Lucas e o Julian Palacios, né? Que dependem de documentação internacional, talvez só possam jogar após, né? O dia 18, quando lá vai a janela de transferências internacional. A janela de transferência nacional, né? Para inscrição de renovações e tudo mais, foi aberta ontem, no dia 10 de janeiro, tá? Então, ainda também tem o Diego Gonçalves, atacante, que veio do Botafogo. E o Alisson, né? O Alisson, o contrato dele de empréstimo, a progação de empréstimo dele, que foi colocado, né? Contra a renovação com o Vila Nova no dia 10. Provavelmente, deve ser inscrito aí, deve estar à disposição já para o jogo do Atlético, né? E dentro dessa realidade aqui do Goiás, como... Qual que seria o provável Goiás, né? Seria isso de acordo com mais um entendimento, algumas informações que você vai pegando de uns setoristas, né? Então, você tem ali Tadeu, Halter, Sidmar, Hugo e Apodi. O Hugo, eu não vi a publicação da renovação dele, então eu vou colocar aqui uma ressalva. Ali é Apodi ou Maguinho, né? Mas algumas indicações dizem que o Goiás vai começar com Apodi, lateral direito, voltando aí à sua posição de origem. Ano passado, ele jogou de atacante, né? Já no meio campo, né? Temos aí os volantes William Oliveira e Zé Ricardo, que já estão inscritos no BID, né? E provavelmente devem começar jogando. E o nosso meia, Marquinhos Gabriel, né? O Felipe, né? Tecnicamente, entraria aí, né? Nesse meio campo aí, no lugar do Zé Ricardo. Mas o Felipe, ele disse na sua coletiva que ele não tinha condições para esse primeiro jogo, né? Vamos esperar aí para ver a escalação, se vai se confirmar isso, o que eu estou pensando para o meio de campo. Já para o ataque, né? Como a gente não tem o Alisson, nem o Diego Gonçalves, então a única informação provável aqui, se for jogar isso no 4-3-3, né? Então a gente teria Vinícius, né? Ali o atacante pelo lado esquerdo. O Nicolas centralizado. E o Fernandinho ali, pela beirada lá pelo lado direito, né? Então esse seria aqui o meu provável Goiás, né? Voltando aqui rapidinho, esqueci de comentar. O Diego está fora do jogo, o Diego se machucou aí, né? Ele já vinha se recuperando do atendente no final do ano passado, né? E teve uma lesão na coxa e está fora aí do início do campeonato goiano, né? Então, é daquela base, um jogador muito importante do Goiás, né? Mas em outra contrapartida, temos aí Vinícius, temos Nicolas. Será que vai ter a temporada Vinícius brilhando no campeonato goiano de 2023, assim como foi no Goiânia de 2022? Será que a gente vai ter aquele Vinícius, né? Que se destacou, que brilhou no primeiro semestre do ano passado. Nicolas que foi artilheiro, né? Então, vamos torcer aí para que esse time aí entre com tudo hoje contra a Aparecidência. Só dando essa ressalva aqui. Valeu! Aprovável escalação para esse jogo, né? Trazendo algumas informações aqui da Aparecidência, aqui na minha colinha aqui, né? A Aparecidência que vem com o goleiro Pedro Henrique, aquele que já jogou no Goiás há muito tempo para trás. Pedro Henrique já tem uns 100 anos que ele está lá na Aparecidência. Léo Pereira, Wesley Matos, aquele Wesley Matos, né? Que perdeu na corrida com o Manato aqui, né? Não deu muito certo com o Goiás. Vanderlei e Rodrigues, laterais que ele é da base, que era da base do Goiás, né? Renato Rodriguinho, Robert, Robert também que já é com o velho conhecido do Jesus de Mialdina, né? Passou aqui pela base, já jogou no principal também. Já está lá na Aparecidência há muito tempo, né? Já joga lá já faz muitos anos. Gilvan Alex Henrique, eterno Alex Henrique, né? Que já joga também há muito tempo na Aparecidência. E Elielto, né? O time na Aparecidência, ele voltou, né? Ele teve uma boa participação ano passado na Série C, né? Ficou aí perto do acesso à Série B, né? É um time que vem se estruturando ao longo do tempo, né? Nós fizemos duas finais seguidas contra eles, né? Então, é um time que se mostra como a quarta força do Estado, né? Tirando os três aqui da capital. Então, é um jogo interessante, né? É um jogo que pode trazer grandes emoções. Tem tudo para ser um grande jogo, um jogo bom, né? Esperança de muitos gols aí. Tomara que nenhum contra o Goiás, né? Então, que o Goiás possa vir com força total e vencer esse jogo, né? Então, é isso, torcedores Mialdino. Lembrando para você, se é a primeira vez que você visita o canal do Sintonia Esmeraldina, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Você que já é nosso ouvinte, nosso inscrito aqui, muito obrigado. Deixe seu like, né? E acompanhe aí as nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, aqui no YouTube, ative o seu sininho, sempre tem vídeo novo aqui no canal. Acompanhe a Live Verdão toda segunda-feira, às 8 horas, aí onde a gente faz a opinião sobre os jogos. Acompanhe também nossos patrocinadores aqui embaixo, a Conceito Goiás, a Shopping Escritório, xpro365.com, a sua casa de aposta, o Portão 62, né? E se convém para você, deixe a sua doação aqui no Pix do Sintonismo, né, Regina? Então, é isso. Te encontro hoje na Serrinha, às 8h30 da noite. Goiás e Aparecidense, tamo junto. Valeu, saudações esmeraldinas. Aquele abraço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri